Easy go Vou pegar Piriba agora Vai de Lion? Eu prefiro, mano, a armada dele é bem melhor Mas eu vou com o Lion Mas eu vou com ela por causa do Gett O Gett dela é fantástico O bagulho é muito teamplay, mano A dele também, né Mas no caso aqui não ajuda muito É, no caso dele é só pra reconhecer onde estão os inimigos mesmo, né Isso Isso se movimenta mais que tudo na vida Seria legal se eles parassem, né, no pandêmio Eles não ficassem parados A doutora McIntosh está escondida no laboratório de serologia sem comunicação Vão para o local dela assim que possível Ainda bem que a Six concordou com essa operação A segunda é 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 Objetação Bala é A segunda é O link Caralho Já to fudido mano, meu deus É do que ai dá um toque O cara foi de Ing agora Vamos lá vai Tem vários infectados Atem esses evoluídos Curadora Defundo munição Lançando granada Matou Sigam para o laboratório Tá GG neguim Pensei que fossem animais Não deveria eu conseguir planejar nada Vamos embora Partiu missão Fudiu Olá Marilene Olá Marilene Tudo por causa de um pingantinho de merda Imagina os outros Como vai ter que pegar Tem essas dez partidas no modo pandemia Nossa Nossa Nós já tomamos Nós já tomamos Na Zabiroi Que é Uma Uma vez que a gente fez essa porra no pandemia Eu acho que o resto vai ser Munição carregada Deus lhe ouça Mano Mano Essa missão aqui é foda Eu achava que ela Eu achava que ela Eu achava que ela era mais fácil Mas fácil Caralho Fácil sou eu né Fala ai Nossa Que louco Fácil é me matar no PVP Munição ok Salva ela ai Pai Deixa eu só pegar a munição Munição carregada Munição carregada Que assim Então é assim Olá Marilene Você conseguiu Que bobo Agora me ajuda a recuperar a vocês A gente saia do seu homem Os inimigos estão chegando ai Protegem a do fora a qualquer custo Marilene Marilene do céu Marilene de Jeová Marilene de Jeová Essa porra tá com dor de barriga Caralho Vai se fuder Papai chegou Meninos Acabou Viado O bicho tava dançando um break aqui Fih Cê é louco Tantando o break Ah que mentira Ai Tem dois curadores Tem dois curadores Curadeira Tem duas curadoras Toma essa frag Tô recarregando Tem kit médico Oi meninão Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Ela vai morrer Eu vou morrer Levem a doutora na patologia e peguem a pesquisa Eu vou morrer Eu vou morrer E a Eu vou morrer Eu vou morrer Aqui, cadê o King? Aqui, até aqui, ó. Bora, bora. Bora, bora. Tá precisando, filha. Vai tomar no seu cu. Olha o cara xingando pra caralho lá, porra. Vai se fuder. Que balinha. Ai, Vampire. Eu preciso de um gadget. Eu preciso de um gadget. Eu preciso de um gadget. Caralho, cabeça de aço. É, não vai na cara. Como desce. Que porra, líder? Líder também? Também. Ah, eu não tenho fé, cara. Vou ficar com a minha feira balada. Não pode. Vai, neguinha. Vai, vai. Fica aqui. Tô nele aqui. Tem gigante também? Tem. Negu papai aqui. Tô no líder, tô no líder. Eu tô no gigante aqui. Ai, ai, ai. Minha não, o ying. Vai, ying. No cozinho dele. Boa. O ying aprendeu, hein. Ai, tomei a catarrada, viado. Vai, 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 ying. Vai. Matou? Uh, matou o gigantão. Glória, glória. Aleluia. Nossa, pode tomar a bala aqui. Aqui, filho. Aqui nós é assassino, porra. E aí, olha. Acho que... Líder, o líder. Pegar aqui. E aí, você consegue. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Cara, 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 mira num zagueiro, mano. E aí, cara. Inimigos neutralizados, continuem a recuperação. É, louco viado, PG demais. Yeah, nós jogamos a 10, pandemia é easy. Tô brincando. Porra. Faleça agora. Agora, agora que eu quero ver. Vamos separar os homens do líder. O negócio vai ser tenso agora, hein. Se é isso que a gente vai entrar. Foda, Betini. Vai ser levar ela lá pro heliponto. Ali, ali vai ser o capiroto, mano. Ali vai ser foda. Ali, ali. Ali vai ser onde a nossa fé vai ser testada. A fé vai ser testada ali, velho. Ali a fé vai ser testada, mano. Acabou, acabou até minha pinga aqui. Eu tava precisando de uma pinga. Cachaça, eu tava precisando de uma pinga, mano. Uma cachafa, pra você ficar com a fé ativa. Tá foda, viu. Não, eu tava tomando refrigerante aqui, cara. Eu não sou muito de tomar refri, mas hoje eu tô tomando. Ô, Glória. Salve pro Nathan. O Nathan tá... O Nathan tá... 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 Ajudando pra caralho. Tá aqui, fina. Dá um play cavalo aí, né. Pra fortalecer. É, mano. O moleque tá jogando, hein. Cê é louro, mano. Não abandonou nós, não. O moleque... O moleque... Mesmo aquela que foi meio cagadinha ainda, ele ficou com nós. É, mano. Cê é louco. Quando joga o fim, não joga o fim. Não se tem erro, não. Tá, quando o moleque joga... E aí, ele percebeu que a gente joga bem também. Então, ali, já ficou com nós. Opa. Vai, vambora. Pegar uma. Tá rezando, fia. Vambora, fia. Não é hora de rezar, não, caralho. Porra. Ponto de fé, a mulher quer sentar pra rezar, mano. Pode isso. Vai, tchau. Vamos lá, vamos lá. Preciso de um linha de frente aqui e um linha de costas. Vai, vamos lá, vamos lá pegar. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vai, vai, fia. Vou pegar a frente, andou pra mim. Vou precisar agora fazer um protótipo de vacina. Um item que assegura. Ok, ótimo. Comigo. Vai que ela vem com ele. Vem cair. Olha, esses meninos estão colando com nós. Líder. Putz, a líder vai aqui. Ah, tô nem a catarrada aqui sem... Ô, louco, avisa, filha da puta. Nossa, o bicho tomei bala, hein. Deve ter sido eu, sorry. Olha, os cinderas luzes. Tô carregando ele em MG, hein. Tá atrás do líder, mano. Pegar ele. Puxa os óculos, pessoal. Ai, 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 ai. Que tá... Tô no pau da barraca lá, hein. Vai, ele caiu. Reforça, eu tô chegando. Que é team play. Ai. Ai, Betinho. Falei que é team play. Ai, 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 ai. A menina que é a menina que mata ele. A menina que... Vai, vai, ai, ai. Vamos cuidar desse perimê. Vem lá, isso lá na sala da doutora ali, ó. É lá, que precisa é a ING, mano. Dá um... Dá injeção nela, dá injeção nela. Não, deixa ela pegar o bagulho lá, vai. É a hora de pegar o bagulho. Foi pro pau, então, fi. Atrás de você, atrás de você, tí. Cuidado. Ficou teomatizado, é? O café abalado? É, mano. É, não tem mais... Não tem mais kit médico. Ah, aquela fossa. Ele tá morrendo já, o filha da puta. Porra, ING, caralho. Caralho, ING entrou na minha frente, mano. Vai, 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 vai. Dá injeção, eu salvo ela. Valeu, valeu. Ah, velho, é perifício, ING. Eu salvo ela, salvo ela. Estou bem catarrado aqui. Sim, eles aqui. É sempre aí que eu te atrapalhar. Caralho, mano. Aselhando, aliás. Eu deguei... Merda. Eles estão vindo. Me protege. Eu tô fudido, mano. Tem injeção, pai? Não tem, não tem. Se você vai ficar bem, ok? Valeu, valeu, valeu. Eu vou, vou, vou ruxar aqui. Tentar carregar ele em Mg. Caralho, pai. Falei que era fácil, ó. Sentindo o que eu disse. Matou, matou o líder, matou o líder. Boa, 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 boa. Fica lá. Boa, primeira coisa. Munição carregada. A coisa tá melhorando. Estou atrás de você. Estação de munição aqui. Eu sou em toque, né? Tem mais um Guedes por aqui, mano? Isso é foda, hein? Não sei, pai. O negócio é vasculhar o... A área, né? O perímetro. Vamos dar uma... Vamos dar uma verificada. Falar igual militar. Vamos vasculhar o perímetro. Não, não. Acho melhor não. A Aang não tá muito team play agora. Mas o que essa Aang tá fazendo, hein, mano? Não se mexe, eu vou cuidar de você. Acho que tá fumando um caiaque, cara. Ó, aqui no comecinho tem, aqui no comecinho tem, time. Aqui, ó. Cadê, cadê tu? Aqui, eu tô aqui, ó. Nossa, valeu, mano. Salvou. Mano, aqui no well. Mano. Munição tá cheia. Pega aqui, tio. Recarga aqui. Mano, aqui. Mano, aqui. Boa moça. Partiu, então. Recarrega minha... O que é que abriu essa porta também aqui? Abriu automático ela, não sei porque Não ta indo Vem, 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 cadê? Dá cover, dá cover Vai atrás Consegui o item, ótimo Agora reza ai Não deixem nenhum deles em pé Tô colocando uns barricadas Que caralho Curadora Cuidado daquilo Botando o novo atacador Batei na faca Batei na faca Batei na faca Tem mais uma Mais duas Vai atrás Vai atrás Vai atrás Vai atrás Vai atrás Mas toma mais uma Mas toma mais uma Boa Foda Caralho Caralho Eu não atirei pra não dar pecado Eu não atirei pra não dar pecado Traga a bunda Pega também Diego, se precisar cê pega. Não, não, eu to suave aqui por enquanto. Cuidado Wing, caralho. Bora, vai. Mano, vai vir Deus e o mundo agora. A porta ta quebrada e eu to vendo um monte de inimigos indo na sua direção. Protejam a doutora e se preparem porque o bicho vai pegar quando a porta abrir. É TT, fala pouco e vem jogar com nós, vai. É, vai TT Valdo, vai TT Valdo. Eu cruzo essa porta aqui ó. Calma Diego, calma Diego. Diego, calma Diego. Tô tirando em mim. Sou eu Diego, cê ta vindo muito na minha mira. Eu falei, eu falei que curte essa porta, curte peraí. Ai como eu to de LMG, cê ta de meteorite. ito, a gente pegar ele a volta. Ah porra. Ah porra. Ele imbope. Tá brado, tá brado. Tá, tá brado. Hora, é hora de vazar, hora de vazar. Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ai, porra Poder dar salva ela Não, levantou Levantei, levantei Não, não levanta, não levanta Vamos, 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 vamos Fecha a porta, fecha a porta Uou, linda, linda Ui, fast point Nossa, Betira, tava cego, mano Eu consegui soltar o dock em você, cego Mano, isso tá ruim Muita mitagem, velho Quando o cara é bom, né Cara, cagado, né Pra caralho Quando o cara quer, o cara joga Betira, vamos correr, Betira Vai, vai vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 essa parte é foda, é a parte final, vamos lá. Bora, 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 bora. Aí tem coisa pra caralho. Que moleque pra caralho! Vamos nessa! Boa, boa, boa! Nossa, mano! Carre, vai! Boa! Vamos nessa! Você fica aqui! Caralho! Eu cago de você, Betilis! Caralho! Agora vem o demônio! Caralho! 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 ... Não vai ser um macho. Caralho! 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 Líder! Matou um líder já? Não sei. Tem guest aí, Bettini. É, eu preciso de life. Cadê você? Tá aí, Lutu. Acabou a munição! Acabou meu dock. Acabou. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Ah, ela deve ter metido bala em mim. Caralho. Valeu, 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 valeu. Tenta dar dock pra ela. Tô, tô sem dock. Tô sem dock, tô fudido. Morri. Caraca. Boa, boa, Bettini. Tem que reanimar ela, é urgente, mano. Cai. Men Philippines de ultimately que target seems fadido. Carres cargas. Cargenhead. Caruga garoto. Área de pouso liberada. Jagarde o piado. Olha ficou confuso. C bracelet. Serão roubadas, vamo. Caralho... Aqui, por que falou que não ia conseguir essa porra de pandemia, caralho? Quem falou? Ah, tomar no cu, filha da puta. Quando eu quero o João, quando eu quero o João. Ah, vem com nós, vem com nós. Nossa, que team play, que team play, viado. Que team play, essa parte foi... Essa parte foi das três missões a mais treta, viada. Essa aqui é a mais difícil. Nossa, mano. Caralho, mano. Pandemia é com nós. Tchau, tchau.